Fala que passou, diz que acabou, mas desde ti nada foi Fala que esqueceu, que não quer viver, tem muito de nós dentro de você Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com o outro é na vida pensando em ti Saiba que de tudo eu vou de saudades, sem você a mim Vou de saudades, sem você a mim Fala que passou, diz que acabou, mas desde ti nada foi Fala que esqueceu, que não quer viver, tem muito de nós dentro de você É pra fritar no sempre trinta Segue a vida com o outro pensando em mim Sigo com o outro é na vida pensando em mim Eita porra! Saiba que de tudo eu vou de saudades, sem você a mim Vou de saudades, sem você a mim Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer viver, tem muito de nós dentro de você Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer viver, tem muito de nós dentro de você Aqui, o grave é forte Segue a vida com o outro pensando em mim Cada um, sigo com o outro na vida pensando em ti Saiba que eu te quero, não vou de saudades, sem você a mim Vou de saudades, sem você a mim Vou de saudades Nós solta o som e a galera dança O que ninguém pensou, a gente faz Produção DJ Turi E aí, concorrencia Yeah Tens esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho E aquela verdade quase louca Libertar não deixo as portas O outro sol não avance O outro sol Leite em pule É pra fritar nos 130 Não basta ser grande Tem que tocar forte Eu queria ter você no meu caminho Agordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou Depois do nosso amor Apesar do teu silêncio Se eu faço e não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso sentimento e me reconstruir Neste teu olhar Falamos pouco, mas mostramos muito Tens esta vontade dividida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Quando eu te encontrar Tens esta vontade dividida Quero estar na tua vida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho E aquela verdade quase louca Libertar não deixo as portas Tens esta vontade Tens esta vontade A partir daqui Nosso sucesso incomoda Produção DJ Tully É pra fritar nos 130 Eu queria ter você No meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo Que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio Quase não dizer Eu me sinto um passarinho Sem poder voar Eu preciso sentimento e me reconstruir Neste teu olhar Eu preciso da verdade Pra viver a vida Despedida Não vou mais chorar O que quero é sentimento Força e coração Se tu queres Então pega Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar no teu caminho E aquela verdade Quase louca Tanto em verdade Eu me enlheço Mas como um canto Outro sol No acaso Deixe Mais uma exclusiva Gopuli Com a qualidade que você merece A partir daqui Nosso sucesso incomoda Incomoda Eu quero Eu quero que risque o meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Por que já estou caçado Por que já estou caçado Por que já estou caçado Para curar o seu tédio Quando os seus amores Não está disto Por que já estou caçado Por que já estou caçado Não pode chamar Por que já estou caçado 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 Olha o lucro, não pode chamar Produção AJ Tully Se é louco, vem cá E se tu quer isso Então pega AJ Tully Todos melhores Segundo sua própria mãe Oh, 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 oh Meu amado Por que eu me amo tanto Por que eu me amo Produção Todos nos impensam e deixam AJ Tully O único e original Pois eu me prendi em sua vida Muito mais do que o dia Copia não Da noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver Aqui, um chicote estrada Aqui, um chicote estrada Pois eu me amo tanto Essa é mais um ator AJ Tully Nós tá do tipo como Criticado Mal falado Vai dar admirado É pra fritar É pra fritar Eita porra O medo de ficar só me afavor E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe Pedir que você não me deixe meu amor É pra fritar Pois eu me amo tanto É o DJ Tully Você acredita? Você imagina A gente cria Ah, como eu queria Voltar ao passado Cantar com meus amigos Pra você fazer serenata As madrugadas vazias Um sereno Meu violão molhado Cantava em sua janela Eu era o seu namorado A lua descia do céu Cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Eu ia embora Ah, se voltasse esse tempo De poesia Sem dor de outra hora O tempo passou como as nuvens Sobradas pela tempestade Onde está a minha alegria Já não tenho mais felicidade Vou cantar outra vez pra você Joga fora essa dor Que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata A lua descia do céu Cantando você acordava Com os olhos cheios de amor Abria a janela e me beijava Depois de te dar uma flor Quase chorando Quase chorando Eu ia embora Joga fora essa dor Que me mata Vou chamar meu melhor amigo E pra você fazer serenata Eu ia embora Tchau, 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 tchau Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar o coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Produção DJ Tully Nem melhor, nem pior Apenas diferenciado Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mais coisas eu nego Mas a verdade que eu sou Vou por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar a nossa vida Nessa loucura Sei que não te quero Tô lembrando das aparências Dos vazão das evidências Apanheira e desligindo Se eu não posso enganar meu coração A humildade em brinquedo Chega de mentiras Devar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu trecho a minha vida Pra você fazer o que quiser Aqui a diferença começa pela qualidade Diz que é verdade Diz que é verdade Diz que tem sol aqui Diz que é verdade Diz que tem sol aqui Mais uma exclusiva Tenta copiar Mas a verdade que eu sou Vou por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar a nossa vida Nessa loucura Sei que não te quero Tô lembrando das aparências Dos vazão das evidências Mas pra quem ter fingido Se eu não posso enganar meu coração Se tu queres Então pega Chega de mentiras Devar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu trecho a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Diz que é verdade Diz que é verdade Que tem sol aqui Diz que é verdade Que tem sol aqui Exclusividade tem nome BJ Tully Um dos melhores BJs do mundo Segundo sua própria mãe Se é louco em que há Da humildade A elegância Se é louco em que há Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matram Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Maravilhoso Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matram Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Maravilhoso Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Hoje estou tão só Eu tive um amor Choram as rosas Seu perfume agora se transforma em lágrimas Eu me sinto Eu me sinto Tão perdido Choram as rosas Chora minha alma Chora minha alma Como um pássaro de asas machucadas Nos meus sonhos Te procuro Chora minha alma Lágrimas Lágrimas E te descer E entre outras Choram as rosas Eu choro um pouquinho A partir daqui Nosso sucesso Incomoda Produção PJ Tuli O resto já é Falta seu cheiro Eu sentia quando você me abraçava Sem teu corpo Sem teu beijo Tu é sem graça Vamos Lágrimas Invade meu coração Lágrimas Palavras Na alma Lágrimas A pura linguagem Chora com as rosas Porque não quer estar aqui Sem seu perfume Porque já sei Vim te divertir E entre outras Coz Eu só vou Mais uma exclusiva Do Bully Com a paridade que você merece Tem que respeitar Tem que respeitar Pensei que fosse fácil Esquecer Uma paixão Descobri como é difícil Dominar O coração São lembranças e momentos Tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos Rotantes Como posso não lembrar PJ Dully O beijo na boca O cheiro na pele Nas juras de amor Vieram pra sempre Não quero lembrar Tudo acabou Só quero lembrar Os momentos de amor Aqui sim Ou você dança Ou grave de balança São lembranças e não menos São lembranças e momentos Tão marcantes Tão difíceis de apagar Coisas simples e não menos Coisas simples e não menos Coisas simples e não menos Irrotantes Só quero lembrar Só quero lembrar Os momentos de amor O beijo na boca O cheiro na pele Nas juras de amor O que é um prazer Não quero lembrar Tudo acabou Só quero lembrar Os momentos de amor PJ Dully Brinca de produzir Aqui sim Ou você dança Ou grave de balança O que é um prazer O que é um prazer O que é um prazer O que é um prazer